Música E justamente nesse hábito de consumir bebidas e alimentos bem quentes, está o alerta para a saúde. Um estudo feito nos Estados Unidos acaba de descobrir a relação da temperatura do que se consome com o câncer de esôfago. A pesquisa acompanhou mais de 50 mil pessoas durante cerca de 13 anos. Quem tinha o hábito diário de tomar pelo menos 3 xícaras de algum tipo de bebida quente com a temperatura acima dos 60 graus, aumentou em 90% o risco de câncer no esôfago, se comparado com as pessoas que preferem a bebida mais morna ou fria. O médico explica o que acontece. Na camada de revestimento interno, o tecido que faz esse revestimento, ele recebe todo esse alimento quente e ele sofre algumas queimaduras. Uma maneira que a gente pode efetivamente, de maneira um pouco mais intuitiva, estimar é mesmo colocar, por exemplo, o dedo em contato com a água. Se a gente sentir que não está queimando o nosso dedo, a gente está quente, mas não está queimando o nosso dedo, a gente pode até ingerir. Se a gente sentir que não está queimando o nosso dedo, o dedo em contato com o dedo em contato com o dedo em contato com o dedo, E aí O que é isso?